A Universidade Federal de Santa Maria abriu concurso público para cargos técnicos administrativos em educação. São 63 vagas para 29 cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam até R$ 3.000. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio no site ufsm.br barra concurso. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ou pelos telefones que aparecem no vídeo. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.